Música Conforme o relatório estatístico referente aos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Cabo Verde almeja alcançar no horizonte 2030 uma educação inclusiva e de qualidade para todos. Esta missão busca garantir que todas as crianças completem a educação primária e secundária de forma gratuita, da mesma forma que pretende facultar o acesso à formação profissional e ensino superior a custo razoável para eliminar a disparidade de gênero e riqueza. O ensino de línguas estrangeiras em todos os ciclos, introdução de novas tecnologias no ensino básico, são outros desafios para o sistema educativo. Quanto à paridade da escolarização no ensino básico, pode-se constatar que a participação dos alunos do sexo masculino no período entre 2014 e 2018 foi sempre superior a dos do sexo feminino, mostrando que por cada 100 rapazes escolarizados encontram-se 92 raparigas escolarizadas. De frisar ainda que o índice de paridade no acesso variou entre 0,95 e 1,01 no período em estudo. Ainda dentro dos ODS 2030, o governo adiciona aumentar o contingente de professores qualificados, construir e melhorar as instalações físicas para o ensino, que segundo os dados do Ministério da Educação, a proporção de escolas no ensino básico que possuem eletricidade em 2018 foi de 79,3%, que 42% dos estabelecimentos possuem computadores para fins pedagógicos, mas no entanto apenas 15,9% possuem internet para o mesmo fim. Quanto às instalações sanitárias, observa-se que 97,8% possuem nas e 98,8% têm acesso à água potável. E aí